Olá, eu vou apresentar para você o micro-ondas 18 litros erva-doce da Consul. Ele vem com receitas pré-programadas. Seis níveis diferentes de potência para vocês congelar os alimentos e fazer a receita que desejar. Um painel descomplicado com dois seletores ilustrados de tempo e potência. 700 watts de potência e ebb volt. E acompanha rede de serviços autorizados, manual de instruções. Esse é o micro-ondas 18 litros erva-doce da Consul.